Música E se falasses magia, sonho e fantasia E se falasses encanto que é branco e condão Não te enganarias, não te enganarias Não te enganarias Não te enganarias Não te enganarias Força em cigandos A levantar poeira A misturar nas patas Ferra de outras terras A risco das matas Vem eu! Fala um tomeiro Do meu cavalo alado Por a mão direita O sol do joelho E se me enganarias E se me enganarias E se me enganarias Música E se falasses magia, sonho e fantasia E se falasses encanto que é branco e condão Vem disso pra esse miragem Alucinação Miragem Música O que é isso? O que é isso? O que é isso?